Estamos na entrada aqui, do meu lado, o Renan Pepe, de última hora, vai vir de última hora, estamos aí já, hoje vou fazer um vídeo mais de boa, hoje eu não trouxe a câmera, então eu estou restringido, hoje eu estou restringido. Qual que é o resultado hoje? Ah cara, eu acho que o Fomenas jogou um pouquinho, 3x0, acho que hoje o time está bem, está entrosado, mesmo que ainda um time meio reserva, mas eu acho que o Fomenas ganha hoje. Eu vou de 2x0, 1 no primeiro tempo, 1 no segundo para finalizar. Aplausos 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 Final de jogo aqui, pega. É isso aí, é o jogo Palmeiras, 2x0 para variar um pouquinho, acertei o resultado, sabe, eu não quero brincar a bala, mas acertei, desculpa. Tchau, tchau